Eu vou dizer de cátedra, assim, né, vamos dizer, porque eu já passei por isso e é muito assustador. E uma coisa que ajuda muito na prevenção dessa doença, gente, é a informação. E pra começar, a gente vai conhecer histórias de mulheres que tiveram a vida afetada pelo câncer do colo de útero. Rodô. Oi, Ana, oi, Loro. Eu tô aqui, ó, com a Mirelle e com a Júnia e elas vão contar pra gente as histórias delas. Tudo bem, meninas? Mirelle, como foi? O que aconteceu? Na verdade, foi em 2020, no meio da pandemia, eu senti que não tava muito bem. Eu tive uma hemorragia, um sangramento prolongado. Quantos dias? O que duraria, né, num período de menstruação de 3 a 4 dias, que demorou 11 dias. Fui atrás de profissionais, do meu ginecologista, do meu médico, e fazendo uma bateria, né, de exames, coposcopia, papanicolau. E aí sim, eu tive, infelizmente, o diagnóstico de um câncer no colo do útero. Já tava um pouquinho avançado, o estágio 3. Então eu fiz a quimioterapia, radioterapia, bracterapia e depois um pouquinho mais de quimioterapia, que eu acho que aí foi o baque maior, né. Uma coisa eu tinha certeza. Essa doença não iria me levar. Eu não ia morrer de câncer. Era uma coisa que eu tinha muito dentro, trabalhei muito no meu, na minha saúde mental, mentalidade mesmo, meu psicológico. E graças a Deus, tô aqui. E assim, existe um começo, um meio e fim. E quem tá passando por isso é pra acreditar que é um processo de cura e que vai acabar. E além do tratamento, você teve uma força da família, do seu marido, né. Uma força da minha família, esse apoio, esse suporte, ele é incrível. E eu me sinto muito privilegiada, porque depois eu acompanhei muitas pacientes oncológicas que não tinham, né, esse apoio. E o meu marido foi incrível, porque ele ficou comigo o tempo inteiro. E Mirelle, como que é, né, pra você, pro teu marido, pra tua família, saber que você não vai poder engravidar? Sim, eu fiz a esterectomia total, a retirada do colo do útero. Mas Patrícia, sabia assim, tem uma frase que o meu marido me disse, que me tocou muito, que foi assim, antes de pensarmos num filho, a gente precisa pensar numa mãe. Então, aquilo pra mim foi bem emocionante, sabe? Que lindo! E claro, hoje eu não posso engravidar, mas posso adotar, enfim, posso ser mãe de algum jeito. E Júnia, e você, a tua história? Minha história também foi marcada pelo câncer de colo do útero. Minha mãe faleceu com 40 anos, e por isso eu decidi fazer especialidade, né, eu formei medicina e escolhi a ginecologia justamente pra trabalhar nessa área da prevenção. E você perdeu a sua mãe, então, você tinha 4 anos, no caso dela foi fulminante, não deu tempo tratar? No caso dela, ela fez o tratamento, quimioterapia, rádio, fez a cirurgia também, mas infelizmente avançou, e na década de 90 não tinha essa possibilidade de usar uma vacina como tratamento. Então, no caso, a minha mãe progrediu, e aí começa a cometer outros órgãos, outras partes do corpo, que é a metástase, e aí, infelizmente, ela faleceu. E Mirelle, qual o recado você quer dar pra quem tá te assistindo, né, qual a mensagem final que você quer deixar? Pátia, a minha mensagem final é que, primeiro, esse paciente oncológico, pra que você acredite no seu tratamento, a medicina tá muito avançada, tem muita gente que sente, né, ai, nossa, eu não vou conseguir mais ir pra quimioterapia. Vá, crie forças e vá. E a outra coisa é a vacina. Eu não sabia da vacina. Eu até sabia, eu conhecia, mas pra mim era só meninas de 9 a 14 anos que poderiam tomar. Olha, eu acho que ouvir esses depoimentos aí mexe muito com qualquer pessoa, né? E não dá pra bobear, porque cerca de 99% dos cânceres de colo do útero estão relacionados ao HPV, viu, Lourou? É, e todos os dias, cerca de 19 mulheres morrem no Brasil vítimas de câncer do colo do útero. A prevenção, gente, é o melhor remédio. Agora, olha, Lourinho, pra explicar melhor esses métodos de prevenção, a gente foi conversar com a ginecologista Adriana Campané. Quer ver? Rodou.